Olá meus amores tudo tranquilo aqui é a Kátia e hoje eu venho com GTA 5 online eu tô aqui no Xbox One e o vídeo de hoje é para mostrar um dos veículos que chegou junto com a DLC Los Santos esse é o Vapid Dominator GTT você já conhece o Vapid Dominator mas chegou a hora de conhecer seu criador esse 51 continua sendo o carro mais potente nas ruas não acredita é só entrar e sentir as vibrações de zero a não para não para em 4,76 segundos o bonitinho aí tem dois preços né que é o preço de fábrica e o compre agora customização está sendo feita pelo Johnny ele andou comprando nos carros e andou fazendo umas customizações vamos lá com esse vídeo a beijos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.